Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Palavra de sabedoria, não deixe a amargura dominar seu coração. Eu li em Efésios no capítulo 4, versículo de número 31. A Bíblia me fala também sobre a raiz de amargura, que é algo que nasce, enraíza e vai crescendo até destruir nós mesmos e não só nós mesmos, os outros também. Talvez você está se tornando uma pessoa amarga e nem percebeu e eu quero te ajudar com a palavra de Deus a você perceber isso. Vamos falar sobre amargura? Vamos falar sobre como esse mal nos atrapalha e atrapalha as pessoas que convivem com a gente? Antes de falar de amargura, eu quero contar aqui uma história. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa querida, uma irmã, mas ela é muito alegre. Eu não tinha muita intimidade de conversar com ela, mas eu sempre a via sorrindo, participando das atividades da igreja. Uma pessoa que tem um sorriso bonito também, porque um coração alegre é formoseio o rosto, né? Diz a palavra de Deus. Tem gente que é bonito por fora, mas tem um coração tão pesado, tão amargurado que acaba ficando feio. Da mesma forma, tem gente que não tem os traços tão bonitos, né? Eu falo dentro de um padrão de beleza existente nos dias de hoje. Mas essa pessoa tem um coração tão bonito que ela se torna bonita, não é assim? E a Bíblia diz, o coração alegre é formoseio o rosto. Pois bem, essa pessoa era uma pessoa muito alegre e ela... Era conhecida por todos e me parecia que aquela pessoa, se tivesse problemas, tinha muitos, muito poucos problemas. E um dia eu tive a oportunidade de conversar com aquela irmã. A gente sentou no final de um culto, pastor Júnior resolvendo, reunião, corre pra lá, corre pra cá. E ela começou a me contar alguns problemas dela, né? E até a forma que ela me contava era diferente. Eu percebia que ali tinha uma pessoa que confiava no Senhor. Ela tinha problemas na saúde, que eu não sabia. Ela tinha problemas na vida financeira. Ela tinha problemas em relação ao seu casamento também. No momento ela estava separada, mas problemas gravíssimos, seríssimos. Problemas que nenhuma mulher quer enfrentar. Então ela tinha problemas em muitas áreas na vida, problemas com filhos também. E aí no final, quando eu já estava pra ir embora, eu disse, poxa irmã. Você é uma pessoa tão alegre. Que bom, né? Que você é assim, porque eu nunca imaginaria que você passava por essas lutas todas. E algo que ela me falou ficou marcado até hoje pra mim. Ela disse assim, é Clarissa, porque não é porque eu tenho meus problemas que eu vou me tornar uma pessoa amarga. Essa palavra amarga ficou guardada no meu coração. Não é porque eu tenho essas lutas que eu vou me tornar essa pessoa amarga. E aí amada do Senhor? Eu guardei, eu quero que você guarde também isso. Não é porque você passa por dificuldades que você vai se tornar uma pessoa amarga. Veja, Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim. Examinando diligentemente ou cuidadosamente. Ou seja, tenha muito cuidado. Pra que ninguém fracasse da graça de Deus. Para que nenhuma raiz de amargura, olha a raiz de amargura aí, brotando, vos perturbe. Olha o que a amargura faz com a gente. Traz perturbação. Ele fica perturbado. E por ela, muitos sejam contaminados. Olha o que a Bíblia tá dizendo. Que além dela me perturbar, essa amargura no meu coração, contamina um tanto de gente ao meu redor. Ok, Clarissa, eu já entendi que a amargura é ruim. Eu já entendi que ela me adoece. Eu já entendi também que ela pode trazer... Conseguências contaminar que tá ao meu redor. Isso aí eu já entendi. Mas o que é amargura? Vamos lá, o que é amargura? A amargura, aqui na palavra de Deus, tem um significado. Significa um gosto ruim. Amargo. Ixi. O que é ruim? Vamos lá, vamos pensar num negócio bem ruim. Limão, né? Suco de limão é bom com açúcar. Mas se você colocar limão na boca de um bebezinho, ele vai fazer a maior careta. E a gente também. Trava. É um negócio amargo. Limão é amargo, né? Limão é amargo. Eu me lembro que uma vez a Alicinha, bem pequenininha, a gente foi fazer isso com ela, mas não com limão. A gente deu ela aquela água tônica, né? Acho que ela tinha uns dois aninhos. Papai disse, é água. A gente brincando. A invenção de Clarinha. Irmã mais velha. Coisa de irmã mais velha. Papai, dá a ela. Diz que é água. Pronto. Aí ela tomou. Meu irmão. A careta que ela... Eu filmando a careta que ela fez. Mas a gente riu demais. Por quê? Porque é algo desagradável, né? Pronto. Tô contando essa história pra você saber o que é amargura. Trava, meu irmão. É um negócio ruim que ninguém quer por perto. É uma pessoa difícil de conviver. É algo insuportável. Então, uma raiz amarga, um coração amargo, ele só pode produzir frutos amargos. Como que uma raiz amarga de uma árvore amarga pode produzir uma manga doce? Impossível. A Bíblia pergunta, pode uma mesma fonte brotar água boa e má? Não pode. Ou a fonte ela dá água ruim, ou a fonte ela dá água boa. Não tem como ela dar água boa hoje e água ruim amanhã. Água ruim hoje e amanhã boa. É uma água só. Então, se eu for amarga por dentro, as minhas atitudes, as minhas palavras também serão amargas. Isso vai trazer um mal muito grande pra mim e isso vai trazer um mal pras pessoas ao meu redor. A gente vai ficando amargo aos poucos e a gente nem nota. Essa palavra é um alerta, é um despertamento pra você. Você precisa se livrar disso. Talvez você já perdeu alguém. Isso traz amargura pra nossa alma. Jesus não quer você amarga, Jesus quer você doce. Agradável. Jesus quer você resplandecendo a glória dele. Mas, mas Clarissa, como eu posso me livrar da amargura? Eu vou lá na frente falar com você. Vamos lá, amargura. Talvez perdeu alguém, deixou isso te contaminar, deixou não soube lidar com seus sentimentos. Aquilo foi te fazendo uma pessoa. Talvez alguém te traiu, alguém que você ajudou. Veja. Meu irmão, tem pessoas que ajudaram tanto alguém. Foi traído por aquela pessoa que você ajudou e agora você não acredita mais em ninguém. Você ficou amarga. Travou mesmo. Tenha muito cuidado com isso. É melhor você perder de novo do que ficar amarga pra sempre. Do que ser resistente, travada em relação a isso. Tá? Perde de novo. É melhor você ser traído de novo, mas não deixe de ajudar, não deixe de fazer, não deixe de se doar, não. Porque você vai ser traído de novo, vai. Provavelmente. Mas não fecha seu coração pra fazer o bem. Amém? Receba essa palavra. Mas pessoas que foram traídas se tornaram amargas. Algo ficou lá dentro mal resolvido. Você deixou aquilo lhe contaminar, você não percebeu. Que agora quando alguém precisa de ajuda, você travou. Você não aguenta mais aquilo. Você... Tá entendendo? Ficou ressentido. Isso trouxe de sabor a sua vida. Raiz de amargura. Traz males muito graves. Veja a história de Caim, que matou seu irmão Abel. Por quê? Porque estava com o coração amargurado. E ele alimentou aquela amargura. Isso aqui é um exemplo clássico na palavra de Deus. A Bíblia me conta e deixa eu resumir aqui pra você. Abel deu uma oferta com muito amor, com muito capricho pra Deus. Caim não se importou, não teve o mesmo cuidado. Deu qualquer coisa. Quando Caim, ele viu que Deus aceitou Abel, aceitou a oferta dele, mas rejeitou a oferta de Caim que ele deu de todo jeito. Ele ficou irado com aquilo. E ele agora permitiu que a raiz de amargura crescesse no seu coração. Veja, que é algo que eu permito. Porque eu quero que Caim podia ter feito. Ele poderia ter olhado e dito, é, eu percebo que Deus recebeu a oferta de Abel porque Abel fez direitinho, eu não fiz. Então eu vou usar esse episódio pra crescer. Pra melhorar. Então agora eu vou ofertar a minha oferta a Deus de uma maneira diferente. Não. Ele preferiu se revoltar contra Deus agora e contra todo mundo. A ficar amargurado. Era agora o coitado. Caim. Permitiu que a raiz de amargura crescesse no seu coração. Ele teve tempo pra tratar aquela raiz de amargura. Antes de matar Abel. Chega uma hora que Deus diz a Caim. Caim, tu tá furioso por quê? Por que tu tá transtornado assim? Eu tô vendo isso no teu rosto. Tá lá em Gênesis 4, 6 e 7. E Deus diz assim, olha, Deus sabia o que se passava no coração de Caim. E Deus disse, Caim, se você não tiver cuidado, saiba que o pecado que tá ameaçando você, que tá batendo na tua porta, ele deseja te conquistar, mas você deve dominá-lo. Deus está falando com você, dizendo, olha, esse pecado aí no teu coração da amargura que você tá deixando brotar, você deve dominá-lo. Deus deu chances a Caim, mas Caim preferiu alimentar a amargura, ser o vítima, a vítima, ser o coitado, ser o pobrezinho, ser o indesejado, ser o rejeitado. Ah, meu Deus, por que Deus preferiu Abel? Por que não sei o que lá? É tanta desculpa, é tanta coisa, mas não elimina a raiz de amargura do coração. Se Caim tivesse dado ouvidos a Deus aqui, a história seria diferente. Mas ele se desviou pro mal. Ele permitiu que a amargura tomasse o coração dele. E a gente vê o final da história. Caim mata Abel, mata seu irmão, porque alimentou aquela raiz de amargura no seu coração. Olha aqui a palavra de Deus se cumprindo. A amargura traz mal pra gente e traz mal pros outros. O que é que Abel tinha a ver? Nada. Abel fez o certo. Abel ofereceu sacrifícios a Deus. De uma maneira agradável, com capricho, com zelo, com excelência. Mas por conta daquela raiz de amargura no coração do irmão dele, a gente sabe o fim da história. E não é diferente na nossa vida. Não é diferente. Amado, amada. Uma coisa muito importante nessa palavra é que se a gente se afasta de Deus, o ser humano tem inclinação a alimentar esse coração amargurado. Veja, quando a gente sai da vontade de Deus, a gente começa a se tornar egoísta. E um coração egoísta é como um baú que guarda muitas amarguras. Amado, amada do Senhor. Jesus nos dá um grande exemplo. Ele venceu toda a amargura que ele podia ter sentido no seu coração, das pessoas. Jesus veio à terra pra fazer o bem. Para amar, para cuidar, para curar, para alimentar, para nos dar lições. Mas ainda assim, ele foi rejeitado, zombado, perseguido, humilhado. Até os discípulos dele, por algum momento, o abandonaram. Pedro, quando o negou. Judas, quando o traiu com um beijo. E mesmo assim, ele foi capaz de perdoar. Mesmo crucificado, sendo zombado. A gente vê naquele momento, né? Aquele momento emblemático. Quando Jesus abre ali com seus braços abertos na cruz. Ele diz assim, Senhor, perdoa esses homens. Porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Então, perdoa. Veja, Jesus estava preocupado com aqueles que estavam lhe ferindo. Pedindo perdão pra eles. Então, veja, amado. Era um coração limpo. Livre. Amargura. Era um coração leve. Era um coração doce. Não um coração amargo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez a vida passou e as perdas. As tristezas. As traições. Alguém te traiu. Você deixou aquilo ficar aí no teu coração. E você até hoje alimenta. Sabe como é que você alimenta? Relembrando da história e praguejando. Liberte-se disso. Liberte-se. Em nome de Jesus, me ouve nessa manhã. Porque Deus quer te dar saúde. Saúde emocional. Quando você olha pra trás e você xinga, você pragueja, você amaldiçoa. Os teus ossos, as tuas carnes tremem. Não é assim? Ah, isso te adoece. Isso te adoece. Eu não estou falando apenas emocionalmente, não. Eu estou falando de doenças físicas também. O teu corpo adoece. São as doenças chamadas psicossomáticas. O que é isso, Clarice? É o corpo respondendo, dizendo. Eu não estou aguentando essa pressão. Aí é coceira. É dor de estômago. É a boca que estoura. É a cabeça que dói. É as costas que doem. As articulações. É o corpo gritando pela alma, aflita, amargurada, amargura. Comece a abençoar os que amaldiçoam você. Como Jesus. Eu estou pregando aqui. Não é fácil. Eu não estou dizendo a você que é fácil. Mas eu estou dizendo que você tem que fazer isso porque é melhor pra você. Não é pra Jesus, não. Mas ele ensina na sua palavra. O que é melhor pra gente. Um coração amargurado faz cair e matar a Bel. Um coração amargurado faz você, mãe, ser uma mulher ácida pros seus filhos. Você direcioná-los negativamente. Você proferir palavras que ferem. Um coração amargurado, mãe, faz os teus filhos crescerem com péssimo referencial de mãe. Eu sei que não é isso que você quer. Eu sei que não é. Porque a gente ama e a gente quer o melhor. Mas se a gente não parar e observar e não tiver cuidado, a gente vai ficando cada dia mais amargurada, igual um limão. Ninguém quer. Só se for com suco e açúcar. Então Deus quer te dar doçura nessa manhã. Deus quer fazer você doce. Mulher, teu marido não te aguenta. Você é amargurada desse jeito. Eu não estou falando dele. Você pode dizer um monte de defeito dele. Eu não quero saber dos defeitos dele. Estou falando de você. Você é amargurada. Você só consegue falar o que é amargo. Você só consegue direcionar de forma amarga. Você só consegue olhar para os defeitos das pessoas e os defeitos do seu marido. Da mesma forma. Eu estou falando para as mulheres que eu sou mulher. Eu tenho mais propriedade para falar com mulher. Mas eu estou falando para você homem também. Você é amargurado por dentro. Você só consegue olhar para os defeitos da sua esposa. Você consegue só olhar para as dificuldades da vida. Para os problemas. Mas você não consegue olhar porque é bom. É um coração amargurado. Que Deus venha adorçar a sua vida no dia de hoje. E que você venha olhar para você. E perceber. Se há alguma raiz de amargura no teu coração. Pelo que passou. Pelo que você está vivendo hoje. Não deixe. Corte a hoje. Diga assim. Eu não vou permitir. Eu não vou praguejar. Eu vou abençoar. Eu vou voltar a sorrir. Eu vou voltar a rever os meus caminhos. Eu vou olhar mais. Para as minhas atitudes. Como eu estou me comportando no meu casamento. A mãe que eu estou sendo. Eu quero ser uma pessoa cada dia mais alegre. Deus. Na tua presença. Peça isso a Deus. Não foi assim com Jesus? Jesus veio aqui na terra para mostrar que nós somos capazes também. Porque ele veio como homem. E ele veio para dizer. Clarissa. Você também pode enfrentar um tanto de perseguidor. E você ter um coração limpo. Jesus veio aqui para a terra para dizer a você. Minha irmã. Minha filha. Você pode enfrentar um tanto de traidores. E você ter um coração doce. Você é capaz. Eu te ajudo. Eu te sustento. Que Deus te abençoe. Olhe para Jesus. Autor e consumador da sua fé. Deixe de lado todo o peso de pecado que te atrapalha. Toda amargura. Corte-se por ventura. Ela está brotando até hoje. E perceba as maravilhas que Deus tem para fazer por você. Você vai ser abençoado. E você vai abençoar quem te rodeia. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Guarda essa palavra no teu coração. E setuma a bênção para a glória do nome de Jesus. Amém.